Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Mais um dia, hein? E o nosso tema agora é Essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens? Bem-vindos ao nosso canal Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Pessoal, lembrando que é Vou colocar aqui cinco opções Eu vi isso no canal lá, Dom Cigano E estou fazendo porque a ideia é maravilhosa E facilita o nosso trabalho E não tem problema nenhum em fazer também aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal, Dom Cigano, a Bru, especialmente É um ser humano que eu adoro, tá? Bom, gente As três primeiras opções, tá? São pra pessoas que já tiveram alguma coisa com ela Com essa pessoa Que passou na sua vida, tá bom? E as outras duas opções serão para os solteiros, tá bom? Isso eu vi no canal Dom Cigano E resolvi colocar aqui porque achei a ideia maravilhosa, tá bom? Gratidão total Bom, e o tema é Essa pessoa vai mandar mensagens, vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Gente, esse é o canal Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? As três opções estão feitas Vamos agora para a opção, gente, dos solteiros Para saber se essa pessoa que você está interessada Ou interessada Ou interessada Vai te mandar mensagens Você que nunca teve nada com esse ser amado aí Vamos descobrir Quero lembrar vocês também, pessoal Da promoção, tá? Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Será que essa pessoa vai mandar mensagens? Vamos descobrir Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal Quero lembrar vocês também da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Pessoal, as cinco opções estão feitas, tá bom? As cinco opções estão feitas Opção um, o baralhinho azul claro Opção dois, o baralhinho branco Opção três, o baralhinho roxo Isso é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Para quem nunca teve nada com essa pessoa Opção quatro, opção cinco O baralhinho marrom e o baralhinho azul Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou dar segmento para o vídeo não ficar tão extenso Tá bom, pessoal? Gratidão pela compreensão E vamos lá então Para quem escolheu a opção número um O baralhinho azul claro Se essa pessoa Se essa pessoa vai te mandar mensagens Basta você mentalizar a pessoa E vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão ao universo Gratidão a vocês por estarem aqui Mais um dia Bom, para você que fez a sua escolha Se essa pessoa vai te mandar mensagens Essa pessoa é uma pessoa que ela sonha com você Pensa demais em você, tá? É uma pessoa que tem sentimentos Mas não fala Vejo aqui que essa pessoa vai te mandar mensagem Porque tem sentimentos E vocês estão afastados Estão bloqueados Há um distanciamento entre vocês aí, tá? Só que essa pessoa pensa demais em você E ela pensa com uma energia De trazer uma mudança Nessa atual situação Essa pessoa pensa em você Vai te mandar uma mensagem Porque já existe um tipo de sentimentos, tá? Nessa relação de vocês aí Aqui você já teve alguma coisa com essa pessoa Como eu te falei E essa pessoa ainda guarda Guarda dentro do coraçãozinho dela Sentimento por você É um sentimento que já tem enraizamento, tá? Veja que essa pessoa vai te mandar mensagem Porque ela quer trazer uma harmonia Ela quer fazer uma surpresa Ela quer trazer um presente pra sua vida Um presente que vocês possam ter paz Possam ter virtude novamente Essa pessoa deseja uma reconciliação com você, tá? Ela deseja ter sucesso E ela acredita muito Que vai ter sorte Em te procurar Vai ter uma segurança Vai ter uma estrutura maior pra vocês, tá? E essa pessoa Ela vai pedir pra sentar com você Vai pedir pra sentar Pra vocês conversarem Uma conversa mais ampla Mais aberta, tá? É uma pessoa que gosta de você E vai querer oportunidade de conversar contigo, tá bom? Vai ter mensagem sim Pra quem escolheu a opção número 1 Ok? Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias, feitiços Em especialidade na área amorosa, tá bom? Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Deixe o seu like Ative o sininho E compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer trabalho E qualquer feitiço Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa, por favor Vamos descobrir Se essa pessoa vai te mandar mensagens Pra você que escolheu a opção 2 Se essa pessoa vai te mandar mensagens Gente Aqui essa pessoa tem sentimentos por você É uma pessoa que pensa demais em você Tem muito desejo Tem muito amor E tem dúvidas Tem uma certa confusão na mente Dessa pessoa, tá? Mas ela sim Pensa em te mandar mensagens Não sabe como fazer Tem muito amor por você Tem muito desejo E esse desejo E esse desejo vai fazer com que essa pessoa mande a mensagem Para renovar as coisas entre vocês aí Eu vejo que essa pessoa vigia você É uma pessoa que pensa em você Como novidade Querendo trazer uma mudança pra relação, tá? Essa pessoa sabe a sua importância na vida dela Essa pessoa está mais esperta E ela vai usar essa esperteza Para desenrolar essa situação de vocês aí Essa pessoa aqui vai te mandar mensagem Para tirar o embaraço que está na vida de vocês aí Vai chegar a mensagem Vai chegar a mensagem Pode esperar A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos, fazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço É especialidade na área amorosa Opção número 3 Opção número 3, pessoal Se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa, por favor Traga a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir Se essa pessoinha vai te mandar mensagens Canal Anígla do Oriente Eu sou Igor Silva Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Para você que optou pela opção número 3 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Dona Maria Padilha fala pra você Que essa pessoa tem saudade Gostaria de conversar com você sim Porém É uma pessoa que não está sendo totalmente honesta com você Essa pessoa não está bem Eu vejo que essa pessoa está passando por sacrifícios Onde essa pessoa tem que tomar uma decisão E ela não toma Então o que eu falo pra você No momento vai chegar uma mensagem sim Mas vai ser uma mensagem que não vai resolver nada Na situação de vocês Tá bom? Vai demorar um pouco mais pra resolver essa situação aqui Essa pessoa vai até tentar se comunicar com você Mas você vai perceber que essa pessoa não vai estar sendo sincera com você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços E especialidade na área amorosa Pessoal Agora a tiragem é pra quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver Pra você que nunca teve nada Escolheu o baralhinho marrom Se essa pessoa vai te mandar mensagens Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens É uma pessoa que você acabou de conhecer Vamos ver se ela vai te mandar mensagens Pra você que escolheu aqui a opção número 4 O baralhinho marrom Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Olha, essa pessoa é uma pessoa que ela realmente gosta de você Tem um sentimentozinho sim, tá? Essa pessoa sente saudade de você Mas essa pessoa está passando por um momento de muita confusão na mente dela, tá? Por isso essa pessoa não consegue se entregar tanto a você Por isso ela é um pouco fria É uma pessoa que ela quer mudar isso Isso realmente incomoda muito Ela quer mudar essa situação Porém ela está muito desgastada ainda Aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa Que fez ela ficar com certo trauma Com certo bloqueio Ela se encontra desgastada Se encontra com tristeza Em sacrifícios Mas é uma pessoa amiga, tá? Logo, logo essa pessoa te procura sim Porém Aqui Essa pessoa Ela precisa de um tempo pra ela Pra poder resolver as questões dela Porque ela está com certo trauma Tem medo aqui Mas ela vai te mandar mensagem sim Porém Não espere muita coisa dessa mensagem Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Ela não se encontra bem Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazendo e desfazendo Trabalhos, feitiços E especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Ativando o sininho E deixando o seu like Lembrando a vocês Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa O baralhinho número 5 Santa Saracali Pra quem escolheu Essa opção número 5 E nunca teve nada com essa pessoa Se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa, por favor E vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Vamos ver, gente Vamos ver se essa pessoa Vai te mandar mensagens Pessoal Pra você que escolheu aqui O baralhinho número 5 Essa pessoa vai te mandar mensagem? Sim Por que que essa pessoa Vai te mandar mensagem? Veja que essa pessoa Ela já tem um tipo de interesse em você É uma pessoa que está passando Por bastante problemas Dificuldades, tá? Vocês provavelmente brigaram Se separaram aí Mesmo nunca tendo nada Era uma amizade forte Era uma amizade legal Onde você incentivava muito essa pessoa Com isso você está despertando amor nessa pessoa Por que? Ela está pensando em você De uma forma diferente Essa amizade Essa amizade aqui Pode virar um relacionamento Por que? Essa pessoa volta para os seus caminhos Pensa demais em você E aqui ela voltando Aqui vai ter uma mensagem sim Onde essa pessoa vai se retratar E vai se reaproximar de você Por que? Essa pessoa começou a observar as suas qualidades E com isso você tem ficado muito na mente dessa pessoa E tem despertado um certo desejo Essa pessoa até luta contra isso, tá? Mas é inevitável Essa pessoa se reaproximar de você novamente Por que? Aqui já está pintando um tipo de relacionamento Um tipo de sentimentos Desculpa, tá? Essa pessoa se reaproxima de você sim Vai ter mensagens, tá bom? Parabéns Para todos vocês que participaram dessa tiragem Esse é o canal Anigma do Oriente Eu agradeço os likes que vocês têm deixado aí Gratidão a todos vocês Que fazem do nosso canal Um verdadeiro sucesso